Eu quero imaginar você agora com uma armadura de couro de vaca E uma crítica, Clebinho, você não fez nada, ele pisou na sua plantação de batata Ô, se o Cleitinho faz isso comigo, pelo amor, eu não vou nem falar nada, Clebinho, ó Eu não vou nem falar nada, beleza? Mas ó, trabalhei demais hoje, tô cansado, eu preciso dormir, então pode ir embora, tá? Vai embora a porta aqui, ó, você conhece a saída, é Ai, tá bom, pode ficar aí, cara, pode ficar aí, tá? Se você quer dormir apagadinho aí, pode ficar aí, beleza? Mas enfim, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui Hoje eu estou ultramente cansado, eu quero tomar aquele sono Eu vou dormir, galera, pra dormir, pra acordar só depois dos meio-dia Depois quando o amor tirar pronto, beleza? Ó, bora lá, galera, eu já vou ter essa sonequinha porque eu mereço Ai, ai, acordei, galera, caramba, parece que tá de noite E o seu, fiô, vai embora, já falei pra você Oxi, mas tá de noite ainda, galera, eu acho que eu tive um pesadelo Deixa eu fazer o seguinte, eu vou voltar ali Que, ai! Oxi Como assim? Ai! É... Pig neutro, mano? Ou por quê? Não, 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 sonho, eu sou seu sonho Tem nada de pig neutro aqui não, rapaz Cara, mas tá aqui, ó, pig neutro ali Mas por que que tu tá com essa roupinha engraçada, pig neutro? Mano, e por que que eu tô? Cara, você colocou um clone meu aqui? Não, esse é você dormindo e você tá no seu sonho Eu sou o pig do sonho Eu sou o pig neutro que te auxilia no seu sonho Eu sou uma criação da sua cabeça Eu não existo na vida real Ih, peraí Você que me criou Ah, não, eu vou te beliscar E não dá pra beliscar? Caramba, mano! Cara, então, peraí, peraí, peraí Deixa eu ver se eu entendi Eu tava dormindo, né? Eu dormi, realmente, tava muito cansado Eu dormi, porém Nossa, eu tô quase até caindo da cama aqui, pelo amor Eu sou assim na vida real mesmo? Eu sempre caio da cama assim, né? É, você se mexe um pouquinho mesmo dormindo Ai É difícil Meu Deus Enfim, mano, fechou, galera Eu tô dormindo aqui Então eu tô dentro do meu sonho Eu consigo fazer tudo Tudo que você quiser Você pode pedir, fazer Tudo, tudo que você imaginar Esse mundo é seu É seu sonho Caramba, mano! Que louco, que louco! Mano, então, tipo assim Tudo isso aqui é uma mentira, praticamente, né? Uhum Cara, mano Tudo é bem fácil Caraca Família E imagina só você do nada tá num sonho E você consegue, tipo, controlar Que nem eu tô conseguindo controlar agora E consigo ver Tipo, como isso daqui tudo fosse uma mentira, galera Por exemplo Se eu pensar que está de dia, Pig Neutron Estou imaginando a luz do sol A coisa mais linda do mundo Mano! Não, 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 não Não, 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 não Mano, que coisa mais linda Olha isso Ficou de dia no estralar de olhos, véi Uhum Aqui você manda Aqui é eu que mando Então, peraí, Pig Neutron Peraí É eu que mando mesmo Coloca uma armadura de couro De couro de vaca Que tu odeia De couro de vaca que tu odeia Eu quero imaginar você agora Com uma armadura de couro de vaca Caraca Mano, é a verdade Não, 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 não Isso é mentira, mano Não, 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 não Caramba, velho Peraí Eu tô imaginando agora que você está adorando Ficar com essa armadura de couro de vaca Tá adorando, Pig Neutron? Tô amando Nossa, que armadura linda É a melhor armadura que eu já vi na minha vida Iupi, iupi, iupi Mano, o Pig Neutron tá muito divertido, galera Cara, o Pig Neutron podia ser Uou, uou, uou Eu vi que você Deu uma Uou, 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 uou Pera, eu também posso Uou, 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 uou Calma aí, Pig Neutron Muita calma nessa hora, mano O que que é isso aqui? Você tá na sua mão, velho Isso aqui é uma arma gravitacional Aqui você pode controlar tudo nesse mundo Você pode fazer flutuar do jeito que você quiser É, uou, uou, rei Isso que eu ia falar, pera aí, mas aguenta lá Isso aqui foi fruto da minha mente Eu pensei nisso aqui enquanto eu tô lá dormindo lá, velho Uhum, esse aí é tipo um É, dos sonhos Todo sonho tem um desse daí Você só precisa desbloquear ele, entendeu? Uou, que maneiro Vamos lá, Pig Neutron Uou É, ele não morre, né Ele não vai sair de mim Eu sou sua imaginação Se você quiser que eu morra, eu morro Ah, é? Ah, então pera lá Então, Pig Neutron Eu estou pensando agora que você está morrendo assim do nada Pode morrer Mano, ele morreu, ele sumiu mesmo, velho Não, não, pera Eu vou pensar que ele volta Ele está voltando Peguei outro Que possa voltar para mim Vem aqui do meu lado Oh Opa, bom, moço Oi Sentiu minha falta, rapaz É, você é bem sincero Você é bem sincero, mano Eu estou adorando esse negócio Então, pera aí É, eu consigo imaginar também um Andy No Minecraft aqui, tudo mais No meu sonho Consegue Tudo o que você quiser, rapaz Já falei que é tudo o que você quiser Mano, não, não, não Pera aí, pera aí Eu vou sonhar então, galera Que eu estou basicamente com o que, velho Que eu estou full amardurado aqui Com as minhas armaduras poderosamente poderosas Pera aí E, Pig Neutron Eu quero que você me dê essas armaduras Então, ó Quero que você... Boa, boa, boa Já estou providenciando Fica na lei, fica em paz Mano, eu quero essas armaduras Vai, vamos ver, galera Valeu, meninão Valeu Nossa, uma espalha da mais bolada E uma coisa que eu nunca desfrutei Que meus paladares estão loucos para desfrutar Que é uma maçã encantada, mano Que é aquela maçã que você come E ganha ultramente poderes de regeneração de vida Resistência Você me deu carne de porco É, o Pig Neutron aqui no meu sonho é o contrário, galera Mano, o Pig Neutron nunca ia me dar carne de porco Ele ia falar pela mordação dos meus Mas, enfim Valeu, Pig Neutron, mano Valeu de verdade Ó, agora eu estou aqui com, né A minha maçã encantada Minha carne de porco, né Só que agora eu quero fazer o seguinte, mano Ó, eu vou nessa Nesse lugar que está aqui, ó Eu vou imaginar Nada mais ou nada menos do que Um portal, galera Mano, vamos dar uma passadinha primeiro no Nether Tá, então vamos lá, ó Fica aí, fica paradinho O Pig Neutron, quer ver, ó Fica imaginando 3, 2, 1 E portal do Nether Uou, 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 uou Beleza Foi, galera Caramba, criei aqui o portal Só com o poder da mente Agora vamos entrar dentro dele Mano, estou armadurado Não vai ter jeito Eu só vou dar uma olhada, galera Vou passar dando uma olhadinha Vou passar dando aquele bisólias, né Aquele bisólias Olha como que está o Nether Opa, sabe, galerinha Bão Bão, galerinha do Nether Caramba, mano Que bala, velho Que bala Peraí, ó Já que isso aqui é um sonho Eu consigo pensar Que eu consigo pular dentro da lava E nada a conter Uou, pulei Tadadá Tadadá Meu Deus Eu caí na lava do Nether Não estou nem enxergando mais nada Galera, eu caí muito fundo Eu Caraca Mano, eu não estou mudando nenhum Que louco Que louco Opa, pirentro Me puxa de volta aí Por favor Uou Seu desejo é uma ordem Caramba Que louco, mano Na moral, galera Muito bala De verdade Eu adorei Cara E dá para a gente fazer Absolutamente tudo Aqui, né No Nether Porque a gente tem o poder do sonho, mano Esse aqui é o nosso sonho Esse aqui nada é real Esse aqui é a gente O que a gente conseguiu pensar Eu consigo fazer Mano Que da hora Uou Caramba Pique neutro Você está Uou Me chamou, me chamou Caramba Parece que tinha sumido aqui Será que eu estou acordando Tendo algum Algum Eu fui atender outro sonho, rapaz Tem muito sonho para atender Que isso, mano O cara é o Meu Deus, galera Você é tipo uma Uma Como que pode dizer Uma Ai Uma pessoa que Eu sou onipresente É essa a palavra? Talvez Talvez Talvez, hein, meu Mano Vamos voltar para a Terra Porque agora eu quero ir Para o End, mano Eu quero ir para o End, mano Eu quero ir para o End, ó Então, vamos lá Deixa eu chegar em um lugarzinho Que dá Vai aqui, ó Aqui dá para criar, mano Aqui dá para criar Vou até tirar aqui, ó As plantinhas e tudo mais Que eu vou criar um portal Do End, galera Ó, vem, vem, vem Vai, 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 ó Imagina no portal do End Deixa eu tirar isso daqui O negócio Vai Imagina no portal do End 3, 2, 1 E o Beleza, galera Tá Foi feito aqui e tudo mais Agora é só eu pular, né É só eu pular Vamos lá Vai, 3, 2, 1 E Vou para o End Uou Mano, quero Meu Deus O dragão está ali, velho O dragão está ali Eu vou acabar com ele No meu sonho Pig É Pig Cadê ele? Você não vai vir não, rapaz Já estou aqui, ó Vem, 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 vem Cadê você? Como? Você foi parar aí, mano Eu sou o seu sonho Eu vou onde eu quiser, rapaz Uou, uou Caramba, mano Galera, ele apareceu aqui já Mano, que coisa mais insana Fechou Mano, agora Peraí, peraí, peraí Mano, esse é o meu sonho Por que que eu não estou no Game Mod 1? É Eu vou pensar que eu estou no Game Mod 1 Eu vou acabar com esse cara facilmente no Game Mod 1, galera Vamos lá, mano Ó Vou sonhar agora Vou mentalizar que eu estou conseguindo ter os poderes De tudo Os poderes que realmente são meus Dignos de um sonho Eu vou até aproveitar ele aqui Ai, eu quebrei minha concentração Ai, ai, ai Toma É, eu tenho que quebrar ali, né É Então, eu pra que Já que eu quebro, eu quebro pra você Não, eu quero estar no Game Mod 1 Uhul Uhul Beleza, galera Olha só Mano, agora eu estou no criativo, mano No criativo, meu lindro Cara, eu consigo fazer literalmente, galera Tudo que eu quiser Olha isso Eu consigo quebrar até a própria Bedrock, mano Isso é sensacional E outra coisa Pra a gente acabar com ele rapidão Eu vou pensar que eu estou com uma super força Com o braço ultramente Que pega uma mega bolada Entendeu? Então, mano, ó Quebrei tudo aqui E agora Eu vou pensar Que eu estou com o braço ultra mega Do bolado Vai 3, 2, 1 E força Eu tenho força Eu irei acabar com o senhor Fácil Nossa, olha o dano que eu estou dando No Ender Dragon, galera E outra Estamos voando Perante a ele, mano Do mesmo tamanho Que coisa mais Maluca, velho Deixei já com metade Da vida Não, 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 não No Ender Dragon Peço desculpas Mas no meu sonho É eu quem ganho, mano Mesmo roubando Roubando não, né Porque eu estou no meu sonho, né O Pig Neutro É, que você manda, rapaz Se você quiser que ele nem exista Você pode pedir também, rapaz Sério? Não Mano, eu vou acabar com ele Vai Ender Dragon Você está condenado No sonho de Donatello A morte temenda Tatatá Tatatá Uh Que coisa mais Da insana, galera Mano 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 Que maluquice que é Nossa Eu não acredito, velho Eu não acredito, mano Não, eu não acredito, velho Caramba Galera Olha só Se você assistiu até agora Eu quero que você comente aí embaixo, mano Aproveita e comenta aí Que eu vou estar dando coraçãozinho, beleza? Comenta Se você estiver sonhando no Minecraft O que você iria fazer, mano? O que você Primeira coisa O que você iria fazer? É pegar um pack de diamante E eu sei lá Porque, velho Eu vim até o Nether Né? Fui até o Nether, na verdade E o End agora também E acabei derrotando o dragão No meu sonho, vejou? E, Pig Neutro Eu acho que já está na hora de me acordar Estou sentindo alguma coisinha Uns balanques, entendeu? Então, muito obrigado pela jornada Espero ver você mais vezes no meu sonho, viu? Disponha, rapaz Sempre que precisar eu estou aqui Lembrando que aqui você Quem manda, rapaz É nóis, é nóis Acordei, galera Caramba, mano Cara, eu tive um sonho Ô, Clebinho Eu tive um sonho Pelo amor Você não vai nem imaginar Eu fui no End Exato no End Eu, o fazendeiro Fui no End Mano Caramba, galera Basicamente Esse foi o vídeo aqui Da gente tendo uma dormida Gostosinho Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa bastante like aí É nóis, galera Até o próximo vídeo De dormindo aqui no Minecraft E, valeu Falou E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau